Começando agora mais um KZG News, que é uma ideia que eu gosto muito. Eu senti a falta de um jornalzinho compacto que trouxesse as principais notícias do mundo da música. É o que nós fazemos, né, Nando? Tudo beleza aí, nego? Tudo beleza, Gastão Moreira. É isso mesmo. A gente tenta compilar as notícias mais legais da semana em pouco mais de 10 minutos toda semana para vocês. O programa é feito com muito carinho, muito respeito à música e aos nossos queridos espectadores. Nossa audiência é nota 11. A notícia mais surpreendente aqui para começar esse News aqui foi que a Fender anunciou que 2020 foi o ano no qual ela mais vendeu instrumentos na história da Fender, cara. Uma coisa que vai contra as estatísticas. Recentemente aqui em São Paulo a gente viu ali o fechamento da Playtech, por exemplo, né, que é uma loja lendária aqui em São Paulo. Estava achando que tudo estava perdido, Nando, de repente saia uma luz no fim do túnel. Talvez o tédio da pandemia esteja levando as pessoas, então, a fazerem arte em casa, tocando instrumentos. Isso é lindo, velho. Outra notícia legal que aconteceu, que a gente recebeu essa semana, foi que pela primeira vez em quase 40 anos, a venda de vinil superou a venda do CD. Ou seja, hoje em dia vende-se mais LPs do que CDs. Isso mostra que tem muita gente como a gente que é louco por música e investe em mídias físicas, coisas que duram para sempre e vão ser sempre lembradas e usadas com muito carinho, né. A gente foi muito cobrado aqui para comentar o novo single que o Daftones lançou dia 21 de agosto. O novo single chama Homes. É um prenúncio ali do novo álbum que só vai sair em setembro. O Daftones é uma banda muito estimada aqui pela nossa audiência. Todo mundo sabe que eu não gosto muito. Já vi show deles, mas eu acho que é uma banda que tem competência e tudo mais. A nova música me surpreendeu, cara. Uma das mais bem elaboradas ali pela banda. O Tino Moreno, o vocalista, fala muito em dualidade. Eu acho que tem isso na música deles também. Momentos agressivos e momentos mais melódicos. É uma banda interessante. Esse novo single, sei lá, me fez ter um certo interesse agora sobre o Daftones. Vou pesquisar mais a fundo a banda, cara. E quem lançou uma versão de um disco clássico, né, que completou 50 anos esse ano, foi o Zach Wilde, com o seu projeto de covers, uma banda cover de luxo, né, praticamente, que se chama Zach Sabbath, um projeto muito legal. O Zach Wilde é fanático por Black Sabbath, assim como o nosso. E ele lançou uma reedição do primeiro disco do Black Sabbath. Ele chamou o álbum de Vértigo, que é o nome do selo, né, da gravadora que o Black Sabbath lançou o primeiro disco. O nome também é inspirado num filme do Alfred Hitchcock, um dos melhores filmes do Hitchcock. E o disco, apesar dele não ter saído no digital, ele só vai sair no físico. Ele apenas lançou a faixa título Black Sabbath no digital. E ouvindo essa música, dá pra perceber que ele foi muito fiel aos arranjos originais, o que mostra o imenso respeito que ele tem pela obra do Sabbath, né. Todo bom roqueiro deve lembrar da primeira vez que botou essa música e ouviu aquela chuva de fundo, Nando. Quem tá lançando o disco novo também é o King Buzo, cara. Eu ia falar na semana passada, a gente falou de tanta coisa que acabei esquecendo de falar dele. King Buzo é lendário, né, é o líder dos Melvins. Melvins foi uma banda muito influente, principalmente pra aquela geração de Seattle, né. Kurt Cobain, o seguidor dos Melvins. King Buzo fez um disco agora, meu amigo. O álbum se chama Gift of Sacrifice. Saiu ali dia 14 de agosto. Ele pegou uma companhia muito interessante, que é o Trevor Dunn. Trevor Dunn é o cara lá do Mr. Bungle, que já tinha gravado vários álbuns ali com o Melvins também. O mais interessante desse disco, não tem percussão. Violão, cordas. Ele cantando de uma maneira que ele nunca cantou, mas sóbrio, mais soturno. Cara, álbum interessantíssimo pra ouvir com calma e atenção. King Buzo é aquele cara, pra quem não lembrar, que nunca viu um condicionador de cabelo na vida, né. Ou um pente. E quem acabou de anunciar um EP também, que vai ser lançado no dia 6 de novembro, vai se chamar Walk the Sky 2.0, foram os americanos do Alter Bridge. A banda é liderada pelo Miles Kennedy, vocalista que toca com Slash aí no tempo livre do Slash. O Miles Kennedy muito competente. Eles lançaram uma música chamada Native Son. A música tem um clipe muito legal, um clipe todo feito em animação. Eles produziram todo esse EP nessa época aí de quarentena. O disco é uma compilação, tem músicas ao vivo e tem duas músicas inéditas. Uma delas é essa que já foi lançada, Native Son. Muito legal a música. O Miles Kennedy é um cara muito competente e talentoso. Essa semana, o Fantástico Sepultura lançou um videoclipe novo chamado Guardians of Earth. Música sensacional, cara, imagens ali do Pantanal, que infelizmente é uma tragédia agora em chamas. Dá muita tristeza, mas o vídeo é muito bom e foi muito bem ilustrado com essas imagens. Dirigido por um camarada nosso, ótimo diretor aí, lendário na verdade, nosso querido Raul Machado. Sepultura, mais uma vez, mostrando que tá no seu pico criativo agora, né, cara? E falando em Sepultura, tem uma entrevista novinha em Folha, muito legal, com o nosso querido Paulo Xisto, o Brodage. Música E já que a gente tá falando em vários lançamentos e anúncios, acabou de ser anunciado um lançamento muito legal que vai acontecendo no dia 20 de novembro, que é um documentário sobre um show lendário do Jimi Hendrix na ilha de Maui, no Havaí, um show que ficou conhecido como Rainbow Bridge. Na verdade, eles foram pra lá pra fazer um filme chamado Rainbow Bridge. Foi uma história muito engraçada que eles iam fazer um filme pra competir com Easy Rider, mas eu acho que o projeto não deu muito certo, não tinha roteiro, só tinha maluco, todo mundo usando todas as substâncias possíveis e imaginárias, mas o Hendrix fez dois shows, esses shows foram captados e filmados, vai sair um CD duplo, um vinil triplo, e um documentário que vai, maravilhoso, né, tem já imagens do trailer na internet, o documentário vai se chamar Music Money Madness, Jimi Hendrix in Maui, e o disco vai se chamar Jimi Hendrix Live in Maui. E mostra o Jimi Hendrix um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas, porque ele não tava investindo mais naquele, todo aquele teatro, saca, de tacar fogo em guitarra, ele tava muito mais focado na música, e era isso que ele queria que as pessoas notassem, ele como músico. Inclusive nesse show, é interessante ver, porque é uma fase de transição do Jimi Hendrix Experience pra Band of Gypsies, quem tá na banda é o Mitch Mitchell na bateria, o Redding já não tava mais tocando baixo, quem tava tocando baixo era o Billy Cox. Gostei muito do posicionamento ali do Corey Taylor, vocalista do Slipknot, ele comentou sobre essas pessoas que são o anti-uso da máscara, ele falou, cara, as pessoas não estão entendendo nada, porque na verdade você usa máscara pra se proteger, mas também pra proteger o outro, então na verdade você tá mostrando respeito ao outro, não devia nem ser uma discussão, né, cara. Ele falou, nem tudo tem que ser protesto político, nesse caso realmente não cabe, é uma questão muito mais ética, de cidadania, gostei muito da postura dele, cara, ganhou mais ainda a meu respeito. Boa, Corey. E o Corey Taylor que acabou de anunciar que vai fazer um show ao vivo na casa, né, de shows lendária em Los Angeles, The Forum, o evento vai se chamar Forum or Against Them, vai ter ingressos à venda, ingressos, valores praticamente simbólicos pra quem mora nos Estados Unidos, são 15 dólares, pra gente é uma pequena fortuna, mas estão à vendas no site oficial do cantor, e vai mostrar o projeto solo dele, né, além de Slipknot e Stone Sour, o Corey Taylor tá lançando o primeiro disco solo, o evento vai acontecer no dia 2 de outubro, e os ingressos já estão à venda. E o que você comentou sobre a postura do Corey Taylor em relação ao uso de máscara, né, uma coisa tão simples, não precisa usar o tempo inteiro, você tem que usar quando você sai de casa, quando você tá exposto e expondo outras pessoas ao vírus, quem falou exatamente o contrário foi o Noel Gallagher, né, o Noel Gallagher que, apesar de ser muito talentoso, sempre dá declarações totalmente infelizes, falou que não, que o negócio, o problema é dele, se ele pegar uma doença é problema dele, exatamente na contramão do que você falou, ele não tá só se arriscando, ele tá arriscando a vida dos outros, né, e ele falou que o uso da máscara não faz sentido nenhum, mas não sabia que ele tinha se formado em medicina, epidemiologia, ou alguma coisa do tipo, né. Agora nós estamos adentrando a um terreno muito delicado, hein, Nando, cuidado aí que é campo minado por aqui, você viu que recentemente Donald Trump, né, presidente americano, declarou todo o seu amor a November Rain, aquele videoclipe dos Guns N' Roses, ele obrigou todo mundo a assistir o vídeo, que ele acha genial, o videoclipe preferido da vida dele, tava usando a música na campanha, mas acho que ele é tão cínico que ele esqueceu que o vocalista, autor da música odeia ele, né, cara, o Axl Rose já se pronunciou várias vezes, ele é totalmente contra o Trump, ele acha quase indecente a utilização de uma música dessa na campanha do Trump, né. Na semana passada a gente ficou muito feliz que a gente não deu nenhuma notícia triste, né, não falou de nenhum falecimento, até a gente leu comentários falando pô, que bom, ninguém morreu essa semana e tal, mas essa semana a gente tem uma notícia muito triste, que foi o falecimento do Toots Hibbert, o líder ali do Toots and the Metals, um dos nomes mais importantes do reggae, um dos nomes mais importantes da música jamaicana de todos os tempos, ele influenciou de artistas de reggae como Bob Marley, a artistas do punk rock como The Clash, todo mundo prestou homenagem ao Toots Hibbert, ele morreu aos 77 anos de... Covid. E uma das músicas mais legais do Toots, que é Funk Kingston, acabou se tornando o trilha sonora do Miami Inc., lembra desse programa? Um dos maiores sucessos também dele ficou famoso com a gravação dos The Specials, que foi Monkey Man, que depois, anos mais tarde, foi gravada, muito bem gravada, pela Amy Winehouse. E uma das coisas mais legais que eu vi essa semana, o Mr. Gastão Moreira, foi uma versão do Fleetwood Mac, um dos maiores sucessos do Fleetwood Mac, chamada You Make Loving Fun, foi gravada por um timaço de estrelas do rock, pessoas muito legais, que se juntaram, né, virtualmente, pra gravar essa linda versão, Um deles foi o guitarista Marty Friedman Outro foi o Bill Kelleher Do Mastodon A Johanna Sadonis e o Nick Anderson A vocalista e o baterista do Lucifer O Nick Anderson mais conhecido Também como Nick Royale Que é o líder do Helicopters Também tocou bateria no Entombed O Nick Joss do Barrow Eles se juntaram e gravaram essa música Ficou muito legal, acho que vocês vão gostar Aproveitar o que você falou Dessa versão maravilhosa que eles fizeram De Make Loving Fun Toquei com o disco original da parada toda Rumors, lançado em 1977 Cara, esse álbum Dominou As paradas de sucesso nesse ano Músicas maravilhosas Aqui tem Dreams, que é linda Tem Don't Stop Foi a primeira vez que eu ouvi um solo de guitarra na minha vida Na minha vida Mr. Lindsey Buckingham Esse cara aqui, injustiçado Toca muita guitarra, compõe, canta Fazia muita diferença aqui no Fleetwood Mac E o Make Loving Fun É uma das músicas favoritas daqui mesmo, cara Recomendo então Sem o menor preconceito, olha lá Fleetwood Mac Antes de qualquer coisa Eu queria convidar todo mundo a assistir A Wikimetal Happy Hour Que eu faço lá com todo carinho No YouTube do Wikimetal Eu conversei essa semana Com um grande amigo Que é o Rafael Ramos É um dos sócios diretores Da Deck Disc É uma gravadora 100% independente 100% brasileira E apesar da Deck Não ser uma gravadora Exclusivamente de rock Eles já lançaram Muitas coisas de rock De pitch Tinha ratos de porão E eles fizeram um documentário O documentário foi produzido Foi dirigido pelo Daniel Ferro É um cara muito competente também E o documentário está estreando No canal Bis Aquele canal a cabo da Globosat E vai estrear agora Nesse sábado Dia 19 de setembro Às 21h30 Ele também está disponível No Globoplay O documentário Chama Tudo Pela Música E conta a história Dessa gravadora Eu tive a sorte E a honra De ter trabalhado lá Por três anos e meio Da minha vida Foi um período muito legal E vocês vão conhecer Essa história É muito legal Muito divertido E o filme chega a ser emocionante Isso na Deck É uma coisa muito importante Só está lá Quem quer estar lá Depois da sua dica Meu querido Nando Mandou muito bem Nós vamos ficando por aqui Semana que vem Nós estaremos de volta Com mais um Casa de G News E não esquece também Que a gente já tem Um favorito também Semana Queen, cara Exatamente, Gastão Moreira Sempre um prazer Falar com você No favorito Às segundas-feiras No Casa de G News Às sextas-feiras Deixem seus comentários A gente lê todos os comentários E a gente também Responde quando dá Mas é muito legal Saber que vocês estão curtindo E a gente faz esse programa Com todo carinho Especialmente para Você que nos assiste, amigo Tchau 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 Tchau